É isso aí pessoal, no frio aqui, quase meia noite agora, voltando para gravar mais umas videoaulas para vocês, muito gelado aqui no Rio Grande do Sul. E é o seguinte, eu falei para vocês então na aula passada, vejo que a princípio nós terminamos esse exemplo aqui, porém, porém, qual que é o problema? O problema é que ele está pegando sempre a mesma sequência aqui, né pessoal? É sempre a primeira, a primeira pergunta é sempre a mesma, a segunda é sempre a mesma, então dali a pouco você quer gerar um aleatório aqui, então a gente vai estar implementando isso aqui exatamente agora, tá ok? Então vamos lá, então é o seguinte, então o que nós temos aqui? Temos a seguinte situação, vou mostrar a questão dos números aleatórios, né, ou para que ele pegue uma sequência completamente aleatória. Então eu vou, inicialmente, eu vou mostrar primeiro para vocês, até deixa eu ver se esse aqui, ah, esse aqui nem está chamando o, vamos chamar o quis aqui. aqui, então vai ser ctrl D aqui, tfmx, vamos ctrl C aqui, ctrl V, na verdade, por enquanto ele nem sequer está chamando ele, né, vejo aqui no menu project options aqui, é o quis que é o primeiro, né, então vamos, ok, vamos voltar ao principal nesse primeiro momento, tá, e o que nós queremos fazer aqui agora? Eu quero mostrar para vocês, então, sobre a questão dos números aleatórios, então, está aqui, então, números aleatórios, números aleatórios. Pessoal, na verdade, na verdade, eu, a gente vai executar primeiramente, antes de a gente implementar dentro do nosso quiz, a parte dos números aleatórios, então eu vou ter que ensinar para vocês um pouco sobre a questão dos números aleatórios, para depois a gente implementar aqui, tá certo? Assim vocês já vão ter um conhecimento aí a mais, tá ok? Então vamos até, vamos vir aqui, vamos adicionar aqui um novo projeto, certo? Então, tá aqui, então, vamos salvar aqui, esse cara aqui vai ser especificamente aqui para números aleatórios, tá ok? Aqui, então, número aleatórios, certo? Número aleatórios, ok? Aqui, então, o formulário vai ser, form número aleatórios, fm num aleatórios, ok? E aqui eu estarei mostrando exatamente isso aqui para vocês, tá ok? Então, deixa eu pegar, então, aqui, aqui o nosso toolbar aqui, vamos copiar aqui e vamos colocar ele aqui dentro, CTRL V, opa, não copiou? Ah, tudo bem. Deixa eu copiar aqui e colar lá dentro e já volto. Pronto, já copiei aqui, então, aqui os dois toolbar aqui, então agora vamos dar continuidade. Então, pessoal, primeira coisa, primeiro exemplo, assim, bem simples que a gente vai fazer é fazer com que ele gere um número aleatório. Por exemplo, vou dar aqui um botão aqui. Aqui a gente vai fazer com que ele gere um número aleatório entre, sei lá, fazer com que ele gere um número aleatório aqui. aqui, vamos, então, fazer com que ele gere um aleatório, só para vocês compreenderem como é que funciona isso, para depois a gente estar implementando o nosso exemplo, ok? Então, gera, gera número aleatório entre, por exemplo, 0 e 20, certo? Pessoal, por exemplo, ah, você quer fazer um sorteio de brindes, alguma coisa assim, né? Certo? Então, é isso aqui que a gente vai fazer aqui agora. Então, é o seguinte, pessoal. Vamos, primeiramente, criar uma variável aqui. Número que vai ser do tipo integer, né? Ok. E aqui, o que a gente vai fazer? Vamos iniciar o nosso randomize aqui. Bom, deixa eu comentar esse cara aqui. E vamos fazer o seguinte, essa minha variável número que a gente fez aqui, ela vai receber, então, aqui, random, random, certo? Daí você bota aqui o número 20. Dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai gerar um número aleatório de 0 e 20. Vou dar um show message aqui para vocês verem. Show message. Vamos dar aqui, int to str, certo? Exatamente esse número aqui que foi gerado. Vamos agora, deixa eu fazer aqui. Vamos botar esse número aleatório aqui para ser executado primeiro aqui. Vamos ver aqui, 0, 5, 3, 15, 7, 8. Então, pessoal, veja o que funcionou. Então, imagina que você fosse fazer um... Ah, eu tenho, sei lá, 200 participantes, certo? Na minha lista. Claro, a gente poderia ver, se for 0, então, pule, né? Então, você poderia... Olha aqui, ó. Então, o inscrito 195 ganhou um brinde. Depois, o sorteio 161, 13. Então, ele vai gerando aqui números aleatórios. Tá ok? Então, pessoal, isso aqui é uma coisa muito interessante. Uma outra coisa que a gente poderia fazer aqui, certo? Por exemplo, veja que aqui a gente gerou aqui um número aleatório entre 0 e 20. Tá certo? E a gente pode botar aqui um outro botão aqui, ó. Por exemplo, eu quero gerar aqui... Por exemplo, eu quero gerar aqui alguns números. Por exemplo, gerar 10 números aleatórios, por exemplo. Ok? Então, vamos ver aqui. Então, vamos por que eu quisesse gerar 10 números aleatórios. Vamos botar aqui, então, um texto aqui. Gerar 10 números. 10 números. Certo? Vai gerar aqui 10 números. E vamos botar dentro de um... Pode ser dentro de um memo mesmo aqui, ó. Que é só para vocês poderem, então, acompanhar aqui esse processo. Tá ok? Então, como que a gente faria para fazer esse cara aqui? Então, a gente poderia fazer da seguinte forma. Vamos criar aqui um laço de repetição aqui. Certo? Vamos pegar aqui, então, do 1 ao 10. Certo? Para ele gerar isso aqui 10 vezes. Ok? E aí, o que eu quero fazer? Eu quero fazer com que, então, ele receba... Aquele memo que nós criamos ali, né? Memo.lines.add. E aqui, então, a gente pode estar adicionando, então... O que eu quero fazer? Eu quero... Primeira coisa. Eu vou converter isso aqui para a string. Int.to.str. Certo? Beleza. O que eu vou converter? Eu vou converter, então, um número random, random, certo? De 10. Ok? Aqui, opa, aqui vai dar erro porque esse i não existe, né? Então, já vamos criar esse aqui. Var i do tipo inteiro, né? Então, integer. Ok. Beleza. Vamos rodar esse cara aqui. Deixa eu ver esse cara aqui. Deixa eu ver se eu tenho tudo aqui fechando certinho aqui. Deixa eu rodar esse exemplo aqui. Vamos ver. Vamos salvar esse cara aqui. E vamos rodar. Opa, estou com um erro aqui ainda. Está faltando mais um parênteses aqui. Estou enxergando, acho que pouco. Bom. Bom, o que ele vai fazer? Vamos... Aqui, ok. A gente já viu, né? Ó, gerou aqui 10 números. Está certo? Só que vejam só, pessoal. Ele teve repetição, ó. O 7, ele repetiu 3 vezes aqui. Então, a gente vai ter que fazer uma forma que ele não repita os números, tá? Até porque num sorteio aí... O oficial, como é que tu ia fazer isso aqui? Ele não pode repetir os números. Ok? Até porque, por exemplo, no nosso sistema ali, se eu tenho, por exemplo, 6 ou se eu tenho 50 perguntas, ele não vai poder repetir a pergunta número 7 três vezes, né? Então, tudo isso aqui tem que ter esse cuidado. É por isso que a gente está executando esse exemplo aqui, que é para você começar a se sintonizar aqui com o exemplo em si e depois a gente começar a evoluir. Outra questão. Às vezes, eu não tenho... Por exemplo, aqui são 10 números. Mas, dali a pouco, eu quero gerar... Eu quero gerar, por exemplo, as perguntas que vêm do banco de dados, né? Só que quantos que tem? Ah, pode ter 50, pode ter 100, pode ter 150, pode ter 120. Então, e aí, como é que eu faço para ele gerar conforme aqueles que eu tenho que vêm lá do meu banco de dados? Então, são tudo coisas que a gente tem que cuidar, né? Para conseguir implementar isso da forma correta. Então, na próxima videoaula, a gente vai estar implementando isso aqui e depois vamos implementar lá no nosso quiz aqui, ou seja, para ele fazer e pegar essas perguntas aqui de forma aleatória, tá certo? Um abraço, até mais e tchau!